Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como gravar a tela do seu computador pelo Canva. Então, assim, é bem interessante, por exemplo, se você montou seus slides no Canva e quer gravar, né, depois ali você explicando os slides para os seus alunos, mentorados, como que você faz? Primeiro você vai entrar aqui no Canva, né, na parte apresentação, tá? E vai começar a montar ali seus slides. A intenção não é montar o slide agora aqui com você, tá? Eu vou... eu já deixei prontos ali, mas você vai montando seus slides, tá? Belezinha, ficaram prontos. Aí, o que você vai fazer? Aqui são os meus, tá? É uma aula que eu dei de como fazer essa foto de perfil no Canva, né, com o fundo sólido, tá? No esqueminha aí que eu sempre coloco no meu Instagram, né, no meu WhatsApp e tudo mais. Então, depois que a sua apresentação ficou pronta, você vai aqui em cima, nos três pontinhos, tá vendo? Você clica aqui e aqui tem apresentar, que apresenta da forma convencional, baixar, que vai baixar em PDF ou imagem, Apresentar e gravar. Você vai clicar aqui. E daí vai aparecer ir ao estúdio de gravação. Aqui em cima tá aqui, ó, grave a si mesmo falando enquanto faz uma apresentação. Compartilhe um link para o vídeo com os alunos, amigos ou colegas, tá? Então, ele vai gravar e depois você pode enviar para os seus alunos. Então, você clica ir ao estúdio de gravação. Aqui vai aparecer para você configurar a sua câmera. Então, que nem a minha aqui. Eu tenho do meu computador e tem a webcam. Então, eu vou deixar aqui na webcam. Deixa eu centralizar a minha webcam aqui. Tá tentando deixar centralizar. Então, vamos lá. E aqui o microfone, tá? Ah, beleza, já tá tudo arrumadinho. Então, eu vou iniciar a gravação. Se clicar voltar ao editor, vai voltar lá para a área de trabalho do Canva, que você estava montando a sua arte, tá? Então, inicia a gravação. Ele vai fazer a contagem, para você se preparar. E daí, ele vai começar a gravar a tela. E você já começa a dar a sua aula, tá? Então, aqui como fazer sua foto de perfil. E daí, eu vou passando aqui do lado. O Canva, né? Na hora de gravar, ele vai gravar o que está aqui dentro dessa parte vermelha. Aqui embaixo e do lado, são para você conseguir visualizar. Então, você já sabe quais são os próximos slides. Mas quem for ver a gravação, não vai aparecer essa parte de baixo. Só o slide aqui em cima, tá? Com o seu rostinho de lado. Então, com a semelhança entre todas essas marcas. E assim, eu vou passando, tá? E daí, eu vou ensinando o passo a passo para os meus alunos, de como fazer a foto. Clico aqui, finalizar a gravação. E ele vai começar a salvar, tá? Ele pede para manter a janela do navegador aberta. Para que não perca o trabalho aqui da gravação. Então, vamos aguardar ele gravar. Gravar não, salvar, né? Pronto. Agora, eu posso copiar link. Eu envio o link da gravação para os alunos. Ou baixar. Se for um vídeo curto, clica baixar, tá? Baixar a gravação. E copiar link. Vamos lá, copiai o link. Vamos pôr aqui no nosso navegador para a gente ver como ficou. Então, olha. Essa é a gravação. Vamos ver como ficou? E aí, vai começar a gravar a tela. Você já começa a dar sua aula, tá? Então, aqui, como fazer essa foto de perfil. E daí, eu vou passando aqui do lado. O Canva, né? Na hora de gravar, ele vai gravar o que está aqui dentro dessa parte vermelha. Aqui embaixo, do lado. É. Então, você pode notar que ele grava muito bem os slides com você falando, tá? Para gravar a tela mesmo, de uma outra maneira. Que nem eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês concordam que eu não estou fazendo apresentação de slides. Eu estou gravando a tela do computador. Não só do Canva, né? Então, daí já de outra maneira que eu faço para gravar a tela toda, tá bom? Tudo que eu for fazer aqui na minha tela, vocês acabam vendo. Se eu abrir meu Instagram, se eu abrir uma outra apresentação. Essa gravação do Canva, ele vai gravar o seu trabalho aqui. A apresentação desses slides, tá? Desses slides aqui também. E daí, ele vai baixar essa gravação no meu computador. E eu vou ter ela tanto gravada no computador, que depois eu posso subir para o YouTube. Ou então, tem o link aqui e eu envio para os meus alunos, tá? Esse link daí eu posso pôr no drive, ou no Trello, tá bom? Então, olha. Ele baixou aqui no computador. Vamos ver como que ele ficou em MP4. Viu? Então, daí ele fica belezinha. Olha só. Ficou perfeito, né? Espero que você tenha gostado. No início, eu nem me apresentei para vocês, né? Mas eu acredito que você já esteja acompanhando o curso. Eu sou Karina Vieira, tá? E eu amo essa parte do digital, do Canva. Sou Canveira na veia. E se precisar de alguma ajuda, uma mentoria, entre em contato aí comigo no meu WhatsApp, tá bom? Ou na minha rede social, lá no Instagram. Que é esses daqui. Beleza? Beijo! Beijo! Beijo!